Bom dia, senhores! O assunto é polêmico. A personagem central da eletrodinâmica de Weber deveria ser o Weber, mas não é. Talvez hoje a pessoa que mais saiba sobre a eletrodinâmica de Weber, mais que o Weber, seja o professor André Assis. E antes de iniciar esse áudio, eu queria deixar aqui o meu profundo respeito a esse senhor, a esse professor, pesquisador, conhecedor, é um cara que nada contra a correnteza para tentar chegar na fonte. Se fortalece e tem uma luta muito difícil, tá? E quem for da Unicamp, o Instituto de Física, sabe o que eu estou falando. Quem não for, não precisa se atentar a isso, porque falarei da obra e não do autor, tá? Mas eu queria primeiro deixar esse disclaimer aqui. O segundo disclaimer, agora um aviso, não existe nada que não seja aproveitável, tá? Você pode ser frontalmente oposto às ideias do André Assis, mas não dá para negar que existem coisas boas que podem ser aproveitadas. Essa semana eu mandei um vídeo do formalismo de Broly e Bon, e veja que, pelo menos didaticamente, para alguns experimentos macroscópicos, ele tem valor e é muito importante. Bom, eu vou... O que se baseia a eletrodinâmica de Weber? Sempre que a gente vai fazer um trabalho, tá? Científico, ou até profissional, os fundamentos da espinha dorsal é muito importante. O que eu percebo é que, às vezes, no profissional fora da academia, no dia a dia na empresa, ou mesmo os acadêmicos, parece que eles não começam do começo. Para mim, o começo é sempre os fundamentos, tá? E eu acho que a eletrodinâmica de Weber, na minha interpretação, eu vou começar pelos fundamentos. Qual o meu conhecimento desse assunto? Eu estudei todo o livro do André Assis, o eletrodinâmica de Weber, fiz todos os exercícios com a supervisão dele, tá? Isso nos anos de 2008, fazem muitos anos, ele provavelmente nem lembre mais de mim, não foi uma pessoa relevante na vida dele, embora ele tenha sido na minha. Por bons motivos, tá? É... A questão é o seguinte, os fundamentos da eletrodinâmica de Weber são, primeiro, uma teoria de espaço-tempo newtoniana, quase newtoniana, tá? É uma teoria de espaço-tempo em que o tempo está desvinculado com o do espaço, tá? Em que os sinais de ação e reação se propagam em velocidade infinita e até infinitas distâncias. Isso significa que o cone de luz dele é degenerado nesse espaço-tempo. Então, é um espaço-tempo que algo do outro lado da galáxia pode influenciar você, através de uma força, instantaneamente. O segundo ponto da teoria de Weber é que ela é uma teoria machiana, tá? No sentido de que fenômenos cinematicamente iguais geram resultados dinâmicos iguais, tá? E o terceiro fundamento é que a ela não visualiza, ela não vislumbra a ideia de campos, tá? Ela é totalmente focada na ideia de forças, tá? E nessa questão machiana, eu acho que já está incluído que ela é uma teoria relacional. Ela só se importa com distâncias, velocidades e acelerações entre os objetos, tá? Um referencial nunca importa, tá? Um observador, referencial nunca importa. Bom, o que que acontece? Daí, o que que o Weber fez e o que o André Assis complementou? O Weber, ele conhecia alguns fenômenos medidos em laboratório, que era a lei de Coulomb, a lei circuital de ampere e a lei de Faraday, tá? Eram três fenômenos elétricos e magnéticos, tá? Que estavam relacionados. Todos eles descreviam uma força, porém, porém, Coulomb é uma força relacionada à distância das cargas. Eu acho que Faraday está relacionado com a velocidade das cargas e... e ampere está relacionado com acelerações de cargas, tá? Que é a variação da corrente no tempo. Então, a ideia do Weber é construir uma força eletromagnética, desculpa, uma força elétrica, uma força de origem elétrica, tá? Uma força, tá? Desculpa, uma força, uma força de origem de cargas, tá? Então, a ideia dele é construir uma força que contenha essas três componentes, tá? A força de Coulomb, a de ampere e a de Faraday. Então, ela é muito parecida com uma força de Coulomb com alguns termos a mais, tá? A força de Coulomb tem a distância das cargas, tá? Aí a de... a de Faraday e a de ampere tem a velocidade relativa das cargas e a aceleração das cargas. Então, ele conseguiu construir uma força, tá? Uma ideia de uma força, ela não faz... não faz uso de campos, tá? Reproduz a maioria dos fenômenos simples da eletrodinâmica. Ah, o que mais? Ela... Ela é muito interessante, tá? Ela é muito bonita, ela é bem... ela é bem fechadinha, Ela é muito menos feia que a força de Lawrence, que é a concorrente dela, tá? E ela tem esses caráteres que eu mencionei, que ela é relacional, etc e tal, e isso é muito bonito, tá? Tem ideias inovadoras também, tem a ideia de um potencial que não tem só a distância das cargas também, tem a velocidade dela, tem algumas inovações. E... e quando você vê ela... bom, quando André Assis, ele trabalha nisso há 30 anos, tá? Quando ele vende ela, ele vende ela como uma lei que preserva a conservação do momento linear, angular, conservação de energia, ação e reação, e ele vende isso não é à toa, tá? Porque a concorrente dele não tem essas características, tá? A força de Lawrence, ela não conserva, ela não é uma força que respeita a ação, ela não respeita a terceira lei de Newton, ela não respeita a conservação do momento linear, nem angular, etc e tal, mas por um motivo especial, tá? Quando ela é vista de maneira mais ampla, ela respeita. Aí... bom, essas são as partes interessantes da teoria do André Assis. E o que é mais importante é que ele questiona, ele questionou e ele lê os originais, tá? E aí ele faz algumas perguntas, por exemplo, na lei de Lawrence, tá? Aquela lei força é igual a Q, Q, V, vetor B. Esse V é um V em relação a quem, tá? E de fato, quando você vê ele falando isso pra uma audiência, geralmente é uma audiência pequena, tá? Grande só se for pra alunos iniciais, mas quando é uma audiência já mais especializada, é sempre pequena. Seis, sete professores. Eu me espanto com a reação dos professores, que eles não sabem com relação a Q que essa velocidade é medida, tá? Mas ele fala coisas verdadeiras. Os livros de física também não falam, e ele cita os livros de física. E essa velocidade que a carga tá se movimentando não é com relação ao campo, não é com relação ao chão, não é com relação ao imã, não é com relação... É com relação ao observador, tá? E aí ele faz essa propaganda. Bom, a primeira instância, o primeiro momento, você fala, realmente, o que a gente tá aprendendo aqui é uma loucura, tá? E o que ele tá falando é absolutamente correto. Existe uma quarta questão que eu acrescentaria como um fundamento da teoria que ele melhorou e ajuda a propagar. O quarto fundamento, pra mim, na minha opinião, é o mais perigoso. É que ele descreve que a teoria bate com os princípios filosóficos dele. E isso é muito complicado, tá? Pra não dizer até... Eu vou permanecer incomplicado, tá? Porque a natureza não está preocupada com os princípios filosóficos de ninguém, tá? A questão é você ir no laboratório, você faz a pergunta pra natureza, ela te responde, ela não tá preocupada com o que você pensa. Então, isso não deveria ser um fundamento, mas é. Pra ele é. E ele sempre deixa claro isso, tá? E isso, eu acho que ceifa um pouco a oportunidade dele levar o que é de bom na visão dele pra frente. E permanecer sempre, quase sempre, marginalizado na academia, na academia, tá? Ele, são palavras dele, é difícil ele conseguir bolsa, difícil ele conseguir aluno. Na verdade, eu acho que ele tá na física, mas por um apoio de uma bolsa na matemática... É uma questão muito sensível essa dele lá dentro. Mas tem coisas boas lá, tá? Agora, onde começam os problemas? Ele frontalmente diz que não aceita Einstein, tá? Isso talvez seja um resíduo de um grande outro físico, o César Lattes, tá? Eu acho que o César Lattes, ele também... Eu acho que não, ele não aceitava de jeito nenhum Einstein, mas ele era o César Lattes. E o André Assis também não aceita. E ele também é muito contra a ideia de campo. Pra ele, é uma coisa muito forçada, campo. Enxergando isso como uma manifestação puramente matemática. Só que é difícil, porque campo é uma coisa real. Campo tem massa. Campo tem inércia. Quando ele fala que a lei de Lorentz não conserva o momento linear, o momento angular, a energia, a terceira ação, a ação e a reação de Newton, é porque ele tá olhando a realidade de maneira fragmentada. Faz parte da teoria de Maxwell, campos. Embora, quando a gente faça uma medição, no laboratório, a gente sempre mede força. Ninguém mede campo. Você mede força. Mas campo é uma coisa real. Ele existe. Ele transporta momento. Ele transporta momento angular. Transporta energia. Então, quando a mecânica de Maxwell, ela é incluído, o caráter fundamental dela, que é uma teoria de campos. A teoria de Maxwell é uma teoria de campos. Assim, quando analisar ela como uma teoria de campos, a força de Lorentz não é a teoria de Maxwell. Ela é a síntese dinâmica da teoria de Maxwell. A teoria de Maxwell é uma teoria de campos. Quando você olha por completa a teoria de Maxwell, ela respeita todos os outros fundamentos, com todas as conservações. Então, assim, não é verdade isso. Então, ele não tá comparando as coisas da maneira real. Se ele quisesse... Ele não tem, acho que nem como, não tem nem como comparar as teorias. Porque uma teoria de campos, outra é de força. Mas ele pega um elemento, que é a força dinâmica, E aí ele compara esse único elemento da teoria de Maxwell com a teoria dele, que é uma teoria completa. Tudo que tem na teoria dele está na força. De Maxwell não, tem os campos. Você tem que analisar os campos por completo. Se você bota todos os campos ali na história, você vai ver que as coisas são conservadas. Não tem nada errado. Agora, é difícil, porque a teoria dele não permite. Embora ele chegue em equações de ondas, as ondas que ele chega são, na verdade, propagações eletrônicas. Ele não chega em uma equação de ondas de campo. E o que é a luz para o André Assis? Esse que é o problema. A luz é uma partícula para ele? Não. Thomas Young já fez um experimento provando que a luz é uma onda. Então, é uma onda de quê? Bom, Hertz foi no laboratório provar que o Maxwell estava errado. Hertz, que era um físico fantástico, um péssimo empreendedor. Ele foi provar que o Maxwell estava errado, ele acabou provando que o Maxwell estava certo e que as ondas eletromagnéticas existiam. Ele provou que a luz é uma onda eletromagnética. Então, ele nega isso, que exista essa questão. Eu falei que o Hertz é um péssimo empreendedor, porque perguntaram para ele qual seria a aplicação prática de ondas, ele falou, acho que nenhuma. Estamos aqui conversando por ondas eletromagnéticas. Então, ele nega isso. Ele nega o experimento. E para a física, é mortal. Você errar o resultado da natureza, é mortal. Não tem o que fazer. Por causa do quarto fundamento, que eu acredito que existe na teoria dele, que é que ele precisa de um todo coerente com a filosofia dele. E a natureza não está preocupada com a sua filosofia. Eu adoraria que o princípio de mar estivesse correto. Seria maravilhoso se a mecânica do André Assis fosse verdadeira, fosse a real. Eu não acredito que seja. A eletrodinâmica dele, ela não é frutífera. Eu queria que fosse, porque realmente ela é muito encaixada. Ela é linda. O trabalho que ele fez é lindo, mas não representa a natureza. Esse que é o problema. Ninguém inventou campos porque estava afim de complicar. É porque não tinha outra saída. E os campos existem. Eles têm energia. Eles têm massa. Campo tem inércia. Energia é igual a massa, vezes o quadrado da velocidade da luz. Ou energia é igual a massa. Esse quadrado da velocidade da luz é por uma questão de mencionar um balanço energético. Então, é difícil você progredir numa teoria que você não consiga construir ideia de campos, de luz. Luz é uma coisa ainda. E veja, ele está há 30 anos trabalhando nessa teoria. Não dá para florescer a ideia do que é luz. Como é que você faz transmissões? Ela não consegue avançar por melhor que ela, por mais bonita. Ela é mais bonita que a teoria formal, que a teoria aceita. Eu confio nisso. Eu vejo, eu estudei, eu vi. Ela é mais bonita. De fato é. Mas não importa. Ela não representa a realidade. Ela é travada. Então, esse aspecto é muito ruim. Na minha opinião, da eletrodinâmica de Weber. E por isso que ela foi abandonada. Mas tem muita coisa de muito valor que o André Assis faz. Primeiro, eu acho que a pessoa que no Brasil que mais conhece do Newton, se não for a primeira, deve ser a segunda. É inacreditável o quanto esse professor estudou a vida do Newton e sabe e entende a mecânica do Newton. Ele entende de cabo a rabo. Ele também tenta fazer uma justiça histórica com Weber, que é uma pessoa muito negligenciada nos livros de física. E aponto que o Maxwell é completamente idolatrado, sendo que muito do que o Maxwell fez o Weber tinha feito antes, ou junto, se eu não estou enganado. O Weber foi contemporâneo de Gauss. Acho que ele era bem antes do Maxwell. E isso é muito louvável. Outro comportamento muito louvável é o questionamento. Questionar as coisas. O que enterra é que é assim. Se você não aceita a minha filosofia, sinto muito. Se você aceita Einstein, sinto muito. Não se trata de aceitar Einstein. Se trata de aceitar os experimentos. Então, assim, é uma postura difícil e delicada. Tem que ser olhada com carinho. Mas eu recomendo que as pessoas conheçam o trabalho dele. E conheçam a atitude dele no questionamento. Agora, com uma ressalva. Esqueçam essa questão dos seus princípios filosóficos. Esqueçam disso. Quando olharem o que ele está fazendo. Não existe princípios filosóficos na ciência. O princípio filosófico é da natureza. É ela que escolhe. A gente só deduz. O que ela está nos falando. Posto isso. Existem algumas dificuldades nas teorias dele. Quando você vê. Ele tem uma proposta gravitacional diferente. Da de Newton. Só que quando você tenta propor um experimento. Se você pegasse uma massa de uma tonelada de água. Girando em uma velocidade absurda. Numa casca esférica. Desculpa. Com uma velocidade absurda. Ele sugeriria uma força. Diferente da de Newton. E essa força seria percebida. Em uma tonelada de água. Como um acréscimo na altura da água. Menor que o raio de um átomo. Então, assim. É impossível. É uma coisa impossível. Entendeu? Ela só atende aos requisitos emocionais e psicológicos. O autor. Nesse aspecto. É difícil. Não é frutífero. Mas no aspecto de questionar. É importante. Tá? Se vocês verem. Os últimos 30 anos. Da pesquisa dele. Ele é redundante. Tá? Então. Isso não demonstra incapacidade. Só demonstra que a teoria não é frutífera. Tá? É uma teoria de espaço-tempo. Como eu falei. Instantânea. Então você tem que aceitar que sinais se propagam de maneira instantânea. E você não consegue construir coisas simples. Tá? Em alguns fenômenos. Eu já vi. Coisas simples. Você chegaria em massas complexas. Massa multiplicada por I. Entendeu? Então em movimento simples. Tá? Em movimento harmônicos. Aí alguém olha. Pô. Tem uma coisa aí que tá errada. A massa tá complexa. Aí ele fica anos trabalhando pra arrumar uma explicação. Aí ele ajusta o potencial elétrico. Aí a gente resolve esse problema. E fica. Então assim. Não tem como ir pra frente. Tá? Ela vai morrer ali. Mas a parte do questionamento. De questionar as coisas. Porque é verdade. O que ele fala dos livros de física é verdade. Ninguém fala com relação a quem é essa velocidade. Tem uma explicação na relatividade. E infelizmente o mundo não é como ele gostaria que fosse. Eu gostaria que o mundo fosse exatamente como André Assis sugere. Que fosse relacional. Se eu fosse Deus eu faria desse e desse jeito o mundo. Mas não é. Então o mundo não é dessa forma. Pelo menos a gente consegue ver que existem mais estruturas. Estruturas além dos corpos. Além das cargas. Existe uma estrutura subjacente mais profunda que são os campos. E os campos possuem inércia. Transportam o momento. São coisas reais. Eles não são só artifícios matemáticos. Eles são reais. E isso é completamente negligenciado. Negligenciado não. É completamente abandonado na descrição da mecânica, da dinâmica, eletrodinâmica de Weber. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Respeitem o homem que esse cara é bom. Mas saibam até onde é bom o conteúdo dele. Assim como vocês podem fazer comigo também. Saibam até onde o que eu estou falando é bom. Eu tenho os meus viés. Não sou palavra final. Dou as minhas opiniões. E podem ter certeza. Esse áudio pode parecer que eu estou até julgando mal o professor André Assis. Mas saibam de uma única coisa. Bem ou mal, ele fez muito mais pela física do que eu. Então, ele só por isso merece muito mais respeito. Um grande abraço para vocês e um bom dia.